Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas. Eu sou o Eduardo e hoje a gente vai resolver a sexta aula ou a sexta questão para esse projeto Banrisul Express 2015. Serão 38 aulas ou 38 questões e nós estamos na sexta. Não deixe de se inscrever no canal para que você acompanhe todas essas aulas aqui e você vai bem no seu concurso e para quem está estudando Matemática ou Raciocínio Lógico essas aulas ajudam bastante, ok? Então eu agora vou disponibilizar na tela a questão, pause o vídeo, resolva e depois acompanhe a resolução aqui. Isso aqui faz parte do exercício, eu só coloquei aqui para adiantar. E aí, conseguiram resolver essa questão? Então, é o seguinte, essa questão é diretamente de equação. O que o exercício deu? Ele falou o seguinte, dada a função linear g igual a reais, pertencente aos reais, definida por g de x igual a 1 terço de x menos 2. Essa é a função principal do exercício. E aí ele deu essas condições aqui para a gente ver se todas essas condições estão certas. Como assim? O que significa dizer essa função em relação ao que ele deu a 1, 2 e 3? Significa dizer o seguinte, a gente tem a função g parênteses x igual a 1 terço de x menos 2. Significa dizer que o que tiver dentro dos parênteses, nós vamos substituir nessa equação. Então, por exemplo, nessa condição número 1, o g, 2 terços vai no lugar do x. Então, 2 terços no lugar do x e a gente substitui os 2 terços aqui e vê se vai dar esses 16 números. Vamos resolver aqui, vai ficar g de 2 terços igual a 1 terço, é essa função com esse x. Vai ficar 1 terço vezes x. Quanto que vale o nosso x? 2 terços. 2 terços menos 2, que é da equação. Vai ficar igual. Como é que a gente resolve? O que a gente resolve primeiro? A gente resolve primeiro aqui a multiplicação de fração. Vai... A gente vai multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Vai ficar 1 vezes 2, 2. 3 vezes 3, 9. Menos 2. Igual. Vai ficar... Vou passar aqui para baixo. Igual. Como que a gente faz a soma ou subtração de frações? Se você está com dúvida nisso aqui, clica nessa letra E aqui, que tem uma aula especial para isso, para que você não fique com essa dúvida. Então, a gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum desse 9 e desse 1 aqui embaixo. Ou MMC. MMC de 9 e 1 é 9. Aí a gente vai lá. 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 2, 2. 9 dividido por 1, 9. 9 vezes 2, 18. E aí vamos fazer essa continha aqui. Você tem 2 reais e vai pagar uma conta de 18. Você vai continuar devendo 16. Menos 16. Sobre 9. Na divisão, menos com o mais de baixo, porque aqui o 9 é positivo. Então, menos com mais na divisão é menos. Então, quando a gente substitui esse 2 terços nessa equação, vai dar os 16 nonos. Ou melhor, 16 nonos. Então, essa primeira condição aqui é verdade. Vamos ver essa segunda aqui. Pegou o raciocínio da questão? Vamos lá. Segunda condição aí. Ele fala assim, quando o G vai ser 5, faltou igual assim. G igual a 5. Faltou isso aqui. G de X igual a 5, quando o X igual a 21. É a mesma coisa que colocar o 21 aqui dentro. Então, vai ficar G de 21 igual a 1 terço de X, mais o X vale 21. Menos 2 da equação. E aí vamos resolver. Primeiro a gente resolve essa multiplicação, que dá para simplificar esse 3 pelo 21. 3 por 3 dá 1. 21 por 3 dá 7. E aí sobrou em cima, 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Então, ficou 7 menos 2. 7 menos 2 é igual a 5. Então, nessa segunda condição aqui, também, quando a gente coloca o X como 21, a equação, a função vai dar 5. A gente provou aqui, 5. Então, a segunda condição também está certa. E, por fim, na última condição, ele fala o seguinte, que o G de 1 terço é maior que G de 1 quarto. Ou seja, a gente tem que substituir o G aqui em 1 terço e substituir o G aqui em 1 quarto e ver se essa condição é real ou não. Então, vamos usar ela. Primeiro, G de 1 terço. O G de 1 terço é igual a 1 terço vezes X. O X é quanto? 1 terço vezes 1 terço menos 2. Vamos lá, fazer multiplicação de fração. Se você está com dúvida nessas operações com frações, clica nesse I aqui, que essa aula vai te ajudar bastante. Ok? Como a gente está resolvendo a questão, eu estou fazendo direto. Vai ficar 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. E vai ficar 1 nono menos 2. Para a gente fazer essa subtração de frações, a gente tira o MMC. O MMC entre 9 e 1 é 9. 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 1, 1. Menos 9 dividido por 1, 9. 9 vezes 2, 18. E aqui ficou 1 menos 18. Eu já vou colocar direto o sinal, que é igual a isso aqui. Menos com mais dá menos. Aqui, vai ficar 1 menos 18, 17. Dividido por 9. Como a gente vai ter que comparar essa fração com essa, já vamos resolver essa conta aqui. Fazendo essa continha aqui, vai dar aproximadamente 1 menos 1,89. Então, a gente só está transformando fração para um número que a gente consiga comparar com outro número. Se você está com dúvida nessa divisão com vírgula, que vai dar... Vírgula não. Nessa divisão aqui que dá número com vírgula, clica nesse i que também tem uma aula legal para que você não fique com dúvida nessas operações básicas. A gente está resolvendo questão. Então, quanto deu o g de 1 terço? O g de 1 terço deu menos 1,89. Vamos ver quanto vai dar g de 1 quarto. Vai dar g de 1 quarto igual a 1 terço, que é da equação, vezes o x, que é 1 quarto, menos 2. Mesma coisa, a multiplicação de fração vai ficar 1 vezes 1, 1, 3 vezes 4, 12, menos 2. Como a gente faz subtração de fração, a gente tira o MMC, 12. 12 por 12, 1, 1 vezes 1, 1. Menos 12 por 12, 12 por 1, 12 dividido por 1, vamos lá. 12 e 12 vezes 2, 24. E aí a gente vai lá, 1 menos 24, o menos 24 ele é maior, então vai prevalecer o sinal do maior, que vai ficar menos. E aí a gente já olha aqui, que menos com mais na divisão, que o menos está em cima e o mais está embaixo, vai prevalecer o menos. Então vai ficar 1 menos 24, 23. 12 vai permanecer aqui. E aí fazendo essa continha aqui, 23 dividido por 12, vai dar aproximadamente 1,92. Então nós temos que o g de 1 quarto é igual a menos 1,92. E agora vamos ver o que ele quer aqui, vamos olhar aqui. Vai ficar menos 1,89 é maior do que 1,92. Isso é real ou não? Se você tem problema em enxergar esses números aqui, faz uma reta. E aí você coloca o zero aqui, no meio. E aí você coloca, o que vem primeiro olhando da direita para a sua esquerda? O que vem primeiro? Vem o 1,92 ou 1,89? E aí olhando da esquerda para a direita, esse cara é maior do que esse. Olhando quem está mais próximo do zero é o menor, quem está mais longe do zero é o maior. Então o 1,89 é maior do que 1,92. Então as três alternativas, ou melhor, as três condições estão certas. E isso está na alternativa E, que é o gabarito desse exercício. Ok? Esse exercício foi trabalhoso porque a gente teve que substituir todos os valores na equação e achar as condições que o exercício deu. Ok? Espero que você tenha entendido. Compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Matemáticas tem vídeos às terças e quintas. E vamos agora resolver a próxima questão. Ok? Muito obrigado e tchau!